Maldeiros Teclados, Oxonado do Forró, Contatos para Show 64 96 99 36 31 Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho nessa menina Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho no copinho dela Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho nessa menina Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho no copinho dela Eu sou apaixonado nessa menina Olha as pernas dela, eu tô de olho, olha o copinho dela Eu tô de olho, olha como ela dança, eu tô de olho Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho nessa menina Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho no copinho dela Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho nessa menina Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho no copinho dela Eu sou apaixonado nessa garota Olha as pernas dela, eu tô de olho, olha o cabelo dela Eu tô de olho, olha o cabelo ela dança, eu tô de olho Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho nessa menina Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho no copinho dela Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho nessa menina Eu tô de olho, eu tô de olho, eu tô de olho no copinho dela Eu sou apaixonado nessa garota Olha as pernas dela, eu tô de olho, olha o cabelo dela Eu tô de olho, olha como ela dança, eu tô de olho Segura o mato grosso Valdei dos Teclados, Oxonado do Forró Contato para show 6496993631 Menina, você se regue Comigo, você não arrepende A noite é tão grande Pra nós não só A noite é tão grande Pra nós não só Menina Vamos curtir A nossa vida É tão boa É tão custa O tempo passa O que a gente não vê O tempo passa O que a gente não vê O tempo passa O que a gente não vê Segura a regra Menina Você se regue Comigo Comigo Você não arrepende Você não arrepende A noite é tão grande Pra nós não só A noite é tão grande Pra nós não só Menina, você se reque, comigo, você não arrepende A noite é tão grande, pra nós do sol A noite é tão grande, pra nós do sol Menina, vamos curtir, a nossa vida É tão boa, é tão curta O tempo passa, que a gente não vir O tempo passa, que a gente não vir O tempo passa, que a gente não vir Maldei dos teclados, o chonado do forró Contatos para show, 96993631 Caldei um, mandei, pra nunca mais Sofrer desse tanto, ou nunca mais Depois que saiu a lei, dessa tal marida bem A mulher se agradeceu, para os homens Quem tem sua mulher, você vai dar carinho Vai dar beijinho, beijinho nela Quem tem sua mulher, não bate nela É melhor ela te bater, de que as polícia Mas você bate nela, você tá ferrado As polícia descobri, de sol a borracha As polícia descobri, de sol a borracha Caldei uma vez, pra nunca mais Sofrer desse tanto, ou nunca mais Depois que saiu a lei, depois que saiu a lei As polícia, de sol a borracha Mas você bate nela, você tá ferrado As polícia descobri, de sol a borracha As polícia descobri, de sol a borracha Essa vai especialmente, pra minha mãe E toda a minha família Pai, meu Deus, mãe do céu Peço mil desculpas, pra minha mãezinha Peço mil desculpas, pra minha mãezinha Mãe é só uma que a gente tem Mãe é só uma que a gente tem Quem tem sua mãe, dê muito valor Quem tem sua mãe, dê muito valor Pois quem perde essa joia, perdeu seu maior amor Pois quem perde essa joia, perdeu seu maior amor Amor de mãe, igual ninguém tem Amor de mãe, igual ninguém tem Pois quem tem esse dom, é feliz também Pois quem tem esse dom, é feliz também Amor de mãe, igual ninguém tem Amor de mãe, igual ninguém tem Amor de mãe, é tão grande e finito Ai, meu Deus, mãe do céu Peço mil desculpas, pra minha mãezinha Peço mil desculpas, pra minha mãezinha Mãe é só uma que a gente tem Mãe é só uma que a gente tem Quem tem sua mãe, dê muito valor Quem tem sua mãe, dê muito valor Pois quem perde essa joia, perdeu seu maior amor Pois quem perde essa joia, perdeu seu maior amor Amor de mãe, igual ninguém tem Amor de mãe, igual ninguém tem Pois quem tem esse dom, é feliz também Pois quem tem esse dom, é feliz também Amor de mãe, igual ninguém tem Amor de mãe, igual ninguém tem Amor de mãe, é tão grande e finito A CIDADE NO BRASIL 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 Contatos para show 6496993631 Eu estou apaixonado por essa mulher Estou apaixonado, desesperado por essa mulher Estou apaixonado, desesperado por essa mulher Ai meu Deus, por essa mulher Faço mil loucuras por essa mulher Faço mil loucuras por essa mulher Quando estou apaixonado Estou pegando meu carrão Vou gostando no Estradão A procura dessa mulher Vou gostando no Estradão A procura dessa paixão Estou apaixonado Estou seguindo o mundo afora A procura do meu vizinho A procura do meu vizinho A procura dessa paixão A procura do meu vizinho Mãe, eu estou com saudade 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 Essa letra que eu escrevi A minha mãe E a minha mãe E toda a família Mãe, eu estou com saudade Mãe, eu estou com saudade Música 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 Quando eu começo a cantar, não tem hora pra parar Vai correndo a noite inteira, tem o dia e clarear Vai correndo a noite inteira, pra garar e se apaixonar Quando eu começo a cantar, não tem hora pra parar Vai correndo a noite inteira, tem o dia e clarear Vai correndo a noite inteira, pra garar e se apaixonar Dança moçada, o fofo da animal A galera começou a dançar bem agarrada É desse jeito, é, é desse jeito, é É desse jeito que a galera arrasta o pé É desse jeito, é, é desse jeito, é É desse jeito que a galera arrasta o pé Quando eu começo a cantar, não tem hora pra parar Vai correndo a noite inteira, até o dia clarear Vai correndo a noite inteira, pra garraça funcionar Quando eu começo a cantar, não tem hora pra parar Vai correndo a noite inteira, até o dia clarear Vai correndo a noite inteira, pra garraça funcionar Dança moçada, o forró tá animado, a galera começou a dançar bem agarrado Dança moçada, o forró tá animado, a galera começou a dançar bem agarrado É desse jeito, é, é desse jeito, é, é desse jeito que a galera arrasta o pé É desse jeito, é, é desse jeito que a galera arrasta o pé Tô indo embora, fique com Deus Tô indo embora, fique com Deus Nossa Senhora te acompanha por aí Tô indo embora, fique com Deus Tô indo embora, fique com Deus Nossa Senhora te acompanha por aí Muito obrigado, meu povão, muito obrigado, meu povão O chanada é a alegria do sertão, o chanada é a alegria do sertão Muito obrigado, meu povão, muito obrigado, meu povão Eu vou levando você no coração, eu vou levando você no coração Até a próxima, se Deus quiser, até a próxima, se Deus quiser O chanado novamente com você, o chanado novamente com você E eu termino com alegria, e eu termino com alegria Faltei dos teclados, o chanado do forró Faltei dos teclados, o chanado do forró Tô indo embora, fique com Deus Tô indo embora, fique com Deus Nossa Senhora te acompanha por aí Nossa Senhora te acompanha por aí E eu termino com alegria E eu termino com alegria Faltei dos teclados, o chanado do forró Faltei dos teclados, o chanado do forró E eu termino com alegria E eu termino com alegria Faltei dos teclados, o chanado do forró Faltei dos teclados, o chanado do forró Tchau meu povo Faltei dos teclados, o chanado do forró Contatos para show 6496993631 Toca sofoneiro, bota fogo no salão Estou tão feliz dançando no bailão Toca sofoneiro, bota fogo no salão Estou tão feliz dançando no bailão O sofoneiro toca um paneirão Faltei dos teclados, o chanado do forró Toca sofoneiro, bota fogo no salão Estou tão feliz dançando no bailão Toca sofoneiro, bota fogo no salão Estou tão feliz dançando no bailão Faltei dos teclados, o chanado do forró Operadora 6496993631 Vamos dançar, vê o sol raiar E dança a loria morena, vamos chavegar Cabada perto e toca sem parar O povo não tá animando e só quer dançar Cabada perto e toca sem parar O povo não tá animando e só quer dançar Toca sofoneiro, bota fogo no salão Estou tão feliz dançando no bailão Toca sofoneiro, bota fogo no salão Estou tão feliz dançando no bailão Toca sofoneiro, bota fogo no salão Estou tão feliz dançando no bailão Estou tão feliz dançando no bailão Curta esse som pesado, baldeiros teclado O chanado do forró Eu estou apaixonado pela filha do patrão Eu estou apaixonado pela filha do patrão Menina bonitinha, eu vou ficar contigo Menina bonitinha, dona do meu coração Eu estou apaixonado por causa dessa menina Eu estou apaixonado por causa dessa menina Quando estou apaixonado Eu vou pegando meu carrão Dou uma volta na cidade Paro em frente de um bar Escutando uma canção Eu vou chamando o garçom Peço uma com limão Bebo Bebo Curando a paixão Bebo 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 Toda com limão Eu estou apaixonado pela filha do patrão Eu estou apaixonado pela filha do patrão Menina bonitinha, eu vou ficar contigo Menina bonitinha, dona do meu coração Eu estou apaixonado pela filha do patrão 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 Curando a paixão A minha mãe, nossa mãe Ela dá valor nos filhos dela A gente que não prega, sai pelo mundo Só curtição, esquece da mãe Só curtição, esquece da mãe A nossa mãezinha tira da boca Pra comprar um cartão, vai ligar pros filhos dela Pra comprar um cartão, vai ligar pros filhos dela Depois que ela sabe o que sabe os seus filhos Ela passa o dia inteiro feliz e da vida Ela passa o dia inteiro feliz e da vida Eu mando uma mensagem Aquele que saiu pelo mundo Dá notícia a sua mãe Que você seja feliz Dá notícia a sua mãe Que você seja feliz Valdeiro dos teclados O chonado do forró Contatos para show 96993631 A minha mãe, nossa mãe Ela dá valor nos filhos dela A gente que não prega, sai pelo mundo Só curtição, esquece da mãe Só curtição, esquece da mãe A nossa mãezinha tira da boca Pra comprar um cartão, vai ligar pros filhos dela Pra comprar um cartão, vai ligar pros filhos dela Depois que ela sabe o que sabe o que sabe os seus filhos Ela passa o dia inteiro feliz e da vida Ela passa o dia inteiro feliz e da vida Eu mando uma mensagem Aquele que saiu pelo mundo Dá notícia a sua mãe Que você seja feliz Dá notícia a sua mãe Que você seja feliz Olha amor, porque você fez isso comigo Eu lhe peço que você não vá Olha amor, porque você fez isso comigo Vou embora correndo os perigos Eu lhe peço que você não vá Tudo o que eu fiz pra você Foi te amar e te querer Por favor, volte pra trás Tudo o que eu fiz pra você Foi te amar e te querer Por favor, volte pra trás Volte amor, volte amor Porque eu te amo Volte amor, volte amor Eu grito seu nome Olha amor, porque você fez isso comigo Eu lhe peço que você não vá Eu lhe peço que você não vá Olha amor, porque você fez isso comigo Vai embora correndo os perigos Eu lhe peço que você não vá Tudo o que eu fiz pra você Tudo o que eu fiz pra você Foi te amar e te querer Por favor, volte pra trás Tudo o que eu fiz pra você Foi te amar e te querer Por favor, volte pra trás Volte amor, volte amor Volte amor, porque eu te amo Volte amor, volte amor Eu grito seu nome Volte amor, volte amor Volte amor, eu grito seu nome Aí galera Aqui era sétimo e é pra cada um Agora é oito Conte amor, volte amor E aí Eu fico muito doido no meio da mulherada Eu tomo uma gelada e beijo na dor Mulher tremor demais Tem homem que não gosta de mulher Só vai pra nós É bom de maracu Só vai pra nós É bom de maracu O mundo virou É bom de maracu Eu dou mulher pra cada homem Aqui que não dá conta Só vai pra nós Valdeiros teclados Oxonado do forró Contato para show 64-9699-3631 O mundo virou Eu fico muito doido no meio da mulherada Do meio da mulherada Eu tomo uma gelada e beijo na dor Mulher tremor demais Tem homem que não gosta de mulher Só vai pra nós Só vai pra nós É bom de maracu Só vai pra nós É bom de maracu O mundo virou É bom de maracu É bom de maracu Eu dou mulher pra cada homem Aquele que não dá conta Só vai pra nós É bom de maracu 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 Música Pela primeira vez que eu te vi, me conquistou com seu olhar Pela primeira vez que eu te vi, me conquistou com seu olhar Música Pela segunda vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Pela segunda vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Música Pela terceira vez que eu te vi, me vi você em amor Pela terceira vez que eu te vi, me vi você em amor Música E foi assim minha gente, o final dessa história de amor E foi assim minha gente, o final dessa história de amor Música Pela primeira vez que eu te vi, me conquistou com seu olhar Pela primeira vez que eu te vi, me conquistou com seu olhar Música Pela segunda vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Pela segunda vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Música Pela terceira vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Pela terceira vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Pela terceira vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Pela terceira vez que eu te vi, me apaixonei por você morena Pela quarta vez que eu te vi, o namoro transformou em compromisso Pela quarta vez que eu te vi, o namoro transformou em compromisso E foi assim minha gente, o final dessa história de amor E foi assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente E assim minha gente E assim minha gente E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente, o final dessa história de amor E assim minha gente E assim minha gente, o final dessa história de amor